E aí galerinha, tentativa de gravar o vídeo número 1.782.392.460 Basicamente, esse deve ser o quinto, sexto ou sétimo vídeo que eu tô tentando gravar Tcharam! E mais uma vez, vou tentar e vou mostrar pra você tudo que eu já mostrei várias outras vezes sozinha. Ô Thiago, você que plantou esse monte de cana-de-açúcar aqui? Esse daqui é um server que o meu namorado comprou pra gente jogar entre a família, no caso eu e ele, meu irmão, e mais dois amigos nossos, dois amigos em real life mesmo. Então, não adianta vocês pedirem porque eu não vou passar o número do server, porque realmente é algo pessoal, tá? E, bom, vamos lá, vamos mostrar. Essa daqui é a minha casa, que atrás eu tenho um pouquinho de cana-de-açúcar, é uma plantaçãozinha pequena. O meu irmão é guloso e fez uma plantação gigante de cana-de-açúcar. E eu vou mostrar por dentro agora. Aqui é a minha sala inicial, tem uns bauzinhos e tal. Ó a minha skin, minha skin, minha skin do dia de Halloween. Boys and girls of every age, would you like to see something strange? Esse daqui é o meu quarto, uns quadrinhos. Eu ainda não terminei essa decoração, mas eu vou terminar. E aqui em cima eu fiz uma outra plantação também. Coloquei uns banquinhos e tal. Tem plantação de melancia e trigo. Tentou me prender e não conseguiu. Eu vou mostrar a casa do meu irmão agora. Abre lá em cima, Thiago. Aqui, a minha casa do meu irmão é um pouquinho mais distante que as outras. Então, não sei se repararam ou não antes nesse alçapão aqui. Basicamente, a gente fez um esquema de túneis para ligar uma casa com a outra. Então, aquele túnel ali leva a gente até o outro lado desse deserto aqui, para lá. Que é onde está a casa do restante do pessoal. Isso daqui é a casa do meu irmão. Tem um T ali em cima de Thiago. Ele não decorou ela muito bem. Né? Tipo, uma sala grande vazia. E aqui em cima... É onde fica dando respawn de bicho. Que mata a gente quando a gente entra em casa. Né? Eu vou mudar o nosso game mode para criativo, só para a gente poder voar e andar mais rápido. Porque realmente... Ah, não. Vamos pelos túneis. Vai. Vamos mostrar pelos túneis. Você vem junto, tá, Thiago? Traz os trilhos. Você tem escada? Então, traz os trilhos. Vem, 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 vem. Esse túnel aqui, que está próximo da minha casa aqui, não tem escada para descer nele. Então, a gente vai descer em um que está dentro da água. Tá? Só espero que eu ache aonde dentro da água. Ah, eu não sei se vocês perceberam, mas está sem barulho de cooler atrás. Eu estou gravando do PC de casa, porque no meu Note não funciona microfone P2, então... E eu não tenho microfone USB, né? Então, agora eu estou gravando do PC de casa. Vou demorar um pouquinho mais para editar, mas... Tudo bem. Uma boa causa. Se eu só achar aqui aonde que está... Era para ser por aqui. Não, acho que está por aqui mesmo. Cadê? Não enxergo nada aqui, mano. Thiago, vê se você acha uma luzinha aí no chão. Achei, 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 achei. Está vendo eu descer? Fecha a porta, tá? Bom. Esse daqui é um dos túneis que leva a gente para a casa de todo mundo. Para lá a gente vai para a casa. Não, para cá, Thiago. O que está escrito aí na placa? Casa de quem? Casa só? Ah, então está certo. Para lá, vai para a minha casa do meu irmão, mas está sem escada. A gente vai vir para cá. Está vendo isso aqui, ó? Não dá para enxergar muito bem. Está meio escuro, eu sei. Então, eu vou pôr uma tochinha aqui. Não. Isso não é uma tocha. Droga. Vou pôr uma tochinha aqui. Uma tochinha aqui. Está vendo? A gente deixou isso aqui aberto. Por quê? Eu não sei se os nerds de plantão reconheceram ou não, mas aqui é onde o Gandalf lutou contra aquele dragão lá. botou a staff e começou a gritar E começou a gritar E começou a tudo cair E saiu todo mundo Não, me passe, senhor! Ah, se viu! Se viu! Perfeito. O que você está fazendo? Vai, sobe logo. Então, a gente deixou aberto, mas para lembrar desse esquema do Senhor dos Anéis mesmo, que a gente gosta bastante. Inclusive, minha aliança de compromisso é o anel do livro, só que ela é prata, escrita e tal, super bonita. Bom, então aqui a gente está indo em direção à casa do Shion, um amigo nosso. Essa escada aqui sai em uma parte do deserto, tá? Daí, nessa direção também tem a casa do Fazum, um outro amigo nosso, que jogou com a gente também. São vindo que tem muitos zumbis em volta, a gente teve que fechar várias cavernas aqui. A ideia é colocar trilho aqui no chão e fazer, tipo, um metrozinho, pá. A gente ainda precisa terminar isso daqui, na verdade. A gente vai aumentar mais um corredor, vai ser 3x3, iluminar melhor e tal. E também tem a casa do meu namorado, que foi super legal. Eu espero que eu ache ela, porque na verdade eu nunca sei onde fica, né? Mas acho que eu vou conseguir. Aqui a outra escada que vai para uma outra parte do deserto, tá? Deixa eu só ligar o meu, aqui ó. Mate, Shion e Fazum pra lá. Coxinha e Thiago pra cá. Então a gente vai continuar indo. Daí, a origem desse corredor é um ponto central que a gente fez no mapa. É uma área pra todo mundo, tem vários materiais lá que é coletivo, fogões, etc. Que é pra todo mundo pegar. A gente também fez uma fazendinha coletiva e tal. O ruim é que demora pra ficar andando isso daqui. Tem que terminar logo. A gente tá jogando há pouco tempo no server, então... Não fez muita coisa ainda, né? E estamos chegando no fim. Yeeey! Bom, se subir aqui onde o meu irmão tá, onde ele tá subindo, a gente vai sair próximo da área inicial que todo mundo começa. Pra cá, é a casa que eu falei coletiva. Tanto faz você subir pela outra escada ali, ou vir por esse corredor, dá no mesmo lugar. Tá? Então aqui eu vou subir só pra vocês verem, só pra mostrar pra vocês. Tá meio escuro, né? Achei que isso aqui tivesse iluminado. Tá. Verão. Não gosto dessas escadas. Tem nada no meio pra garantir que a gente não caia. Aqui é uma fabriquinha de pedra. Eu já fiz um vídeo mostrando isso já. Eu tô sempre careta, então não vou mostrar. Mas basicamente a gente desce aqui no buraquinho e tira essa pedra da frente. Daí vai aparecer outra, aí você tira e tal. É uma fabriquinha de pedra mesmo, tá? Eu tenho um vídeo ensinando como que faz isso daí. Isso daqui é a plantação coletiva. Ela tá com o método de colheita automático. A gente só precisa melhorar um pouquinho e trazer a alavanca mais próxima pra cá. Tá? Eu vou mostrar aqui. Eu tenho um vídeo mostrando isso também, ensinando como que faz. Depois eu deixo o link. Você ativa aqui a alavanca. E cai tudinho. Iiii. Desativa, ela fecha. Pega as coisas aí e replanta, por favor, Thiago. E aí você sobe a escada aqui depois, tá? Aqui em cima é melancia. A gente não terminou de plantar, só tem uma plantada. Aqui é uma colheita de água infinita. Basicamente você pode tirar o quanto você quiser de água que nunca vai acabar. Tá vendo? Ela se reforma. É bem legal. Daí a gente continua subindo e deu nossa linha coletiva. Aqui no server tem muita lava. Então a gente usou bastante ela pra iluminar as coisas. Aí aqui é onde eu falei que tem os materiais coletivos, né? Que a gente tá usando. Os trilhos que a gente vai usar, as escadas e tudo mais. Eu sei que vocês vão perguntar por que o meu smooth light tá desligado, mas é porque fica melhor, mais rápido pra gravar o vídeo. Os forninhos coletivos. E aqui a gente sai pra cima. Eu vou só mudar o horário aqui. Pra não ficar cheio de zumbi. Aí aqui eu vou mostrar a casa do Shio. A gente ainda não fez um túnel que viesse exatamente pra cá. Até porque o túnel tá aqui do lado, então não tem muita necessidade. O Shion é um amigo nosso, como se eu jogar Minecraft há pouco tempo. Ele não... Acho que faz umas duas semanas que ele tá jogando. Aí ele fez uma pirâmide, né? Sem querer eu tirei a portinha dele daqui. Em um dos vídeos que eu tava tentando gravar. Mas depois eu arrumo o táxi. Ah, não se preocupa não. Nem que fique bravo comigo. E... Ele tá terminando ainda, ela tá limpando a área em volta e tal. Acho que vai ficar bem legal. Essa água é uma trap. Não dá pra entrar dentro dela porque realmente tá fundo. E aí aqui tem a casa do Fasun. Eu botei umas plaquinhas aqui pra indicar, pá. A gente vai pra casa do Fasun agora que é... Tá próximo de uma vila. Ele encontrou uma vila e construiu a casa dele próximo ali. Ficou bem legal. É uma das maiores construções que a gente tem até agora no server, né? É a dele, a... Vem a dele e a do Matheus. Tipo, tão grandes quanto. Depois vem a do Thiago, a do Shion e o meu. Eu não sou muito fã de construir coisas muito grandes. Eu gosto de fazer coisas mais realistas. Tipo, uma casinha mesmo. A casa do Fasun ficou bem legal. A maior parte das coisas que nós usamos aqui no server... É... A maior parte, não. Tudo que nós usamos pra construir aqui no server foi no survival. A gente não usou o Criative em nenhum momento. Essa daqui é a casa dele. Tá terminando de carregar ainda em cima. Essas árvores que ele colocou em cima... Foi usado o Bonimil pra fazer elas crescerem assim... Rápido. E ficarem grandes. Ali vocês estão vendo que tem um corredor. Embaixo da casa dele. Vai direto pra mina dele. Essa daqui é a vila que nós encontramos. Ela não tem NPC porque esse server tá no 1.8. Então ainda não tem NPC. E agora eu vou entrar dentro da casa dele pra vocês verem. É bem legal, bem legal mesmo. Ela não tá... Muito enfeitada por dentro ainda. Fecha a porta, tá chato. Aí aqui é uma salinha normal. Aqui é aquele corredor que vocês viram que desce lá embaixo e tal. Eu não vou descer porque eu não sei sair da mina dele. Aí aqui em cima tem uma outra sala. E daí a gente já começa a subir pra torre. Aí aqui em cima dá pra ver bastante coisa. Se tiver com o View Distance Farm, você consegue ver a casa de todo mundo. Acho que só a do Matheus que não, do meu namorado. Eu não consegui ver ela ainda. Essa torre é bem alta. Ó. É bem legal. É... Não tô vendo a casa do Matheus ainda não, a vila. Vou continuar subindo, subindo, subindo. E... Chegamos no topo. Já na altura das nuvens e tudo. Ficou bem legal, bem legal mesmo. A vila. Eu acho que a casa do pessoal tá pra cá. Aqui atrás. Não tem a casa, quer ver? Ah, aqui vai demorar pra carregar, mas dá pra ver a casa de todo mundo. Eu vou mudar o nosso Game Mode aqui. Só pra gente chegar mais rápido nas outras casas. Pascoal. Um. E... Game Mode. Karen. Pronto, agora nós estamos no Creative, mas pra ser mais rápido mesmo. Até porque eu não sei onde tá a casa do meu namorado, então eu vou ter que procurar por cima mesmo. Shift. Você desce ou se você desce? Você desce. Deixa eu ver. Aqui... Aqui... É o deserto onde a gente começou. Certo? Eu acho que a casa do meu namorado está aqui pra trás. Ele fez um domo. Um domo, pra quem não sabe, é uma... Uma esfera pela metade. De vidro. Aí ele fez embaixo da água. Ficou bem legal mesmo. Eu vou procurar aonde está. E assim que eu achar eu volto no vídeo. Bom, galerinha. Eu achei aqui aonde está a casa do meu namorado. Essa daqui é uma das entradas dela por terra. Tá? Agora eu vou na água mostrar ela por cima. Aonde ela está. Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo. Esse corredor aqui é o que vai lá naquela entrada por cima. Aqui é o domo. E a entrada. Eu vou descer aqui na... É... Não. Tem que ser por dentro. Deixa eu ver. É, tem que ser por cima. Ele ainda não fez. É que aqui tem uma entrada que dá pra gente... Usar. Ai, voa. Tem uma entrada que dá pra usar pela água, mas eu mostro lá por dentro. Então, eu vou entrar aqui. Como eu disse, nesse server tem muita, muita mesmo lava, tá? Não sei se vocês estão vendo essa linha de tijolo. Tem muita gente que falou que não. Que o creeper explode tijolo. E não, o creeper não explode. Nós já testamos, já. Por isso que nós reforçamos a volta ali de cima com o tijolo. E aqui é o corredor. Tem algumas partes de vidro que são cavernas legais, que a gente resolveu deixar. Aqui tem umas cachoeiras de lava. Por isso que eu falei, tem muita lava aqui nesse server. Por isso que a gente usa pra iluminar os lugares. Aí, aqui, a gente chega na sala inicial. Né? Que tem uns... Tem? Ah, eu tô vendo. Acontece de vez em quando mesmo. Aí, nós temos aqui junto o domo que ele fez. Que é isso aqui. Como eu já disse antes, as árvores nós usamos bonimil pra fazê-las crescerem, tá? Foi bem chato construir esse negócio embaixo da água. Eu ajudei ele também pra fazer. E esse daqui é a entrada que eu falei pela água. Você ativa essa alavanca, aí você consegue subir. Você desativa. Opa, não desativei. Eu arranquei ela daqui. Muito bom, Karen. Muito bom. Destrói mesmo. Quero nem ver depois. Aí, eu esqueço que eu tô no modo... Criativo. Não, eu tô abri. Vai, desce logo. Isso daqui é bem legal. Esse esqueminha que ele fez. É com pistão. Pra segurar a água. Bem simples. Aí, aqui embaixo, ele fez uma plantaçãozinha pra ele. Aqui são duas salas vazia, inicialmente. Com aquele mesmo esquema de colheita automático. A diferença que agora, pra ativar ela, é por aqui. E é isso aí. Esse daqui é o nosso server. Ele se chama Terra Nova. Por causa da minissérie lá, que começou, chamada Terra Nova. A gente ainda tá começando nele. Por isso que não tem muita coisa construída. Não tem grandes coisas construídas. Se alguém tiver alguma ideia do que a gente possa fazer aqui. Lembrando que não pode ser em... Em Criativo. Tem que ser em Survival. É só deixar um recadinho aí pra nós. E... Eu vou tentar, daqui a pouco, gravar um vídeo de exploração com o meu irmão na caverna. Já que vocês gostaram e pediram isso, né? Ah, tá. Até parece que eles querem ficar ouvindo voz de homem. E... E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar alguns links dos vídeos que eu comentei que tinha ensinando como fazer o esquema de pistão, da colheita, etc. Eu vou deixar os links tanto na descrição quanto no vídeo. Aonde? Aqui aonde? Você subiu? Mata ela. Ah, não vou nem descer. Eu já ouvi a aranha aí. Eu não vou descer, não. E vai destruir tudo. Então... E eu vou deixar também um canal... Boa! Eu ouvi essa explosão. Você vai arrumar em volta onde você destruiu. Eu vou deixar um link pra um canal... Do canal... Do Cauê. É um canal bem legal. É... Novo, entre aspas. Espero que vocês gostem do vídeo dele também. E é isso aí. Beijo e... Até o próximo vídeo. Tchau. E aí